Seja muito bem-vindo ao Revista Novo Tempo. Tudo bem, Leite? Tudo bom, Suzane? Hoje é o último programa de 2016 e nós vamos mostrar as conquistas da Novo Tempo neste ano. E a gente não teria conseguido tantas realizações se não fosse o projeto Anjos da Esperança. E no Revista de hoje, você aí de casa vai conhecer o que é esse projeto, como funciona e como você também pode participar. E na primeira reportagem desse programa especial, você vai entender o que é o projeto Anjos da Esperança. Ele já existe há 10 anos e mantém financeiramente a TV, a rádio, a internet e a escola bíblica. Entenda por que o Anjos da Esperança é tão importante para a Rede Novo Tempo de Comunicação. O projeto Anjos da Esperança é o coração da Rede Novo Tempo de Comunicação. É o Anjos que dá vida à programação da TV, dá rádio e possibilita a variedade de conteúdo para a web. Este projeto é composto por doadores de vários lugares do Brasil e do mundo, que compreenderam a importância da Rede Novo Tempo para a pregação do Evangelho. Mas o projeto Anjos da Esperança é muito mais que o programa que você acompanha pela TV ou rádio Novo Tempo todas as quintas-feiras, ao vivo, aí em sua casa. Este projeto, que impulsiona novos programas na grade de programação da TV, da rádio e o crescimento da web, nasceu timidamente há 10 anos atrás, quando a Novo Tempo era sediada na cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Ser produtora do Anjos da Esperança naquele começo e no contexto em que estávamos, como o Novo Tempo, que ainda tinha sérias limitações, inclusive por conta da mudança que fizemos do Rio de Janeiro aqui para São Paulo e de uma programação que ainda estava se estabelecendo como televisão, foi desafiador principalmente pelos recursos. O primeiro apresentador do programa Anjos da Esperança foi o pastor Milton Souza no ano de 2006. Na época, ele também era diretor da Rede Novo Tempo de Comunicação. O pastor Milton era administrador e tinha lindos sonhos para a Rede Novo Tempo. Deus já havia colocado em seu coração o amor pelo crescimento de um projeto que, em uma década, proporcionaria o avanço de tudo que você assiste, ouve e acessa da Rede Novo Tempo de Comunicação. E a gente sentia a necessidade de entrar em contato com os telespectadores, mesmo para a gente conseguir se manter lá em Jacareí. E então, o pastor Milton tomou a iniciativa de, em uma sala bem pequena, lá da rádio, fazer uma adaptação para ser um estúdio, um mini-estúdio, né? E aí, lá começou, então, o primeiro programa ao vivo da TV. Hoje, dez anos depois, muitas coisas mudaram. Para termos a estrutura e a programação atual, os primeiros produtores, editores, apresentadores e até mesmo a equipe de atendimento se dedicaram arduamente para este ministério chamado Anjos da Esperança. Eu fazia, assim, o que eu gostava muito de fazer eram as histórias, os testemunhos. Então, a gente saía para o Brasil para gravar os testemunhos. Essa era a parte mais, assim, quando a gente saía do estúdio, ia atrás das pessoas, ia sentir o que as pessoas sentiam quando a gente colocava na TV, os testemunhos, aquilo era o mais forte. A Caravana Novo Tempo é um projeto que faz parte do Anjos da Esperança e tem como objetivo aproximar os apresentadores da Novo Tempo dos telespectadores e, além disso, aderir mais adeptos para a nossa campanha de doação. As caravanas acontecem aos finais de semana, com uma rotina intensa. Toda a equipe da Caravana é voluntária, porque entendeu a necessidade de pregar o Evangelho. A ideia da Caravana Novo Tempo surgiu numa roda de amigos, onde a gente estava falando sobre a importância do nosso apresentador, locutor ou cantor ter um contato com o nosso telespectador, internauta ou ouvinte da Rádio Novo Tempo. Outra iniciativa que já acontece há cinco anos dentro do projeto Anjos da Esperança é o programa Anjos em Ação, que vai ao ar uma vez ao ano. São quatro horas de programação ao vivo com todos os apresentadores da TV, locutores da rádio e cantores da gravadora Novo Tempo. Além disso, dez histórias impactantes de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela Novo Tempo são produzidas e veiculadas. A gente convida cantores, todos os apresentadores, nós temos histórias de vidas transformadas, tem quadros de anjos, os nossos apresentadores e cantores atendem as ligações das pessoas e a gente lança também quais são os principais desafios para o próximo ano. Para fazer com que o projeto Anjos da Esperança se torne mais conhecido e mais pessoas sejam doadoras, programas especiais acontecem todo mês. Você pode perceber que em algum momento o pastor Lanza, apresentador do Anjos, aparecerá em outros programas da nossa grade e mostrará testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por nossa programação. Graças às doações, nós conseguimos entrar em os novos canais de distribuição e, consequentemente, as doações aumentaram porque novos doadores passaram a confiar no nosso trabalho, a acreditar no nosso trabalho. E o segundo objetivo do projeto Anjos da Esperança é convidar aqueles que nos acompanham a participarem desta missão. Os Anjos da Esperança, eles também são fundamentais para a pregação do Evangelho. Porque quando eles fazem a sua doação, não importa o valor, se pouco, se muito, mas eles estão se unindo a novo tempo nesse grande projeto de pregar a Palavra de Deus pelos meios de comunicação, eles também são parte da pregação do Evangelho. Porque eu estou ajudando, estou contribuindo para potencializar a pregação do Evangelho. A Novo Tempo escolheu ser uma emissora diferente. Por isso, ao invés de vender os espaços publicitários, escolheu falar sobre a esperança até nos intervalos. Mas, se não existe venda de espaços publicitários, como é que mantém essa rede que exibe 52 horas inéditas de programação por semana, mantém cerca de 500 servidores e ainda distribui mais de 20 mil estudos bíblicos gratuitos todos os meses, Suzane? É o que nós vamos ver agora na reportagem da Leilani Garcia. A rede Novo Tempo de comunicação existe há duas décadas e tudo o que vemos hoje foi construído à base de esperança, trabalho e sonhos. Hoje é uma segunda-feira, são 13h13 e a TV Novo Tempo está no ar. A programação está no intervalo e este seria o momento que a maioria das emissoras estaria ganhando dinheiro. Mas a Novo Tempo escolheu ser diferente. Nós gostaríamos que todos aqueles que tivessem contato com a Novo Tempo, eles entendessem que a TV Novo Tempo é uma rede de comunicação diferente, seja o contato feito pela TV, rádio ou internet. Que a Novo Tempo tem um diferencial, que é usar todo o espaço para falar daquilo que nós acreditamos, princípios e valores contidos na palavra de Deus. As pessoas sintam a segurança que elas têm contato com um canal de comunicação que leva boas novas, boas notícias para que elas vivam com qualidade nessa sociedade tão conturbada que estamos vivendo. Por isso usamos os espaços que poderiam ser usados para comerciais para falar dos nossos valores. Uma das principais fontes de renda de emissoras de televisão são as propagandas. E deixar isso de lado e acreditar na ideia de produzir conteúdos que sejam uma extensão da programação é, além de um diferencial, um grande desafio. A Novo Tempo tem um diferencial. Ela não vende um produto, mas ela transforma vidas. E isso é algo totalmente radical para um canal de televisão. Onde a Novo Tempo chega, eu gosto de dizer que começa a acontecer uma revolução da esperança. As famílias não são mais as mesmas, os filhos são diferentes, a vida espiritual é outra, a saúde, a juventude, as crianças, todos são impactados para melhor. Como não existem recursos resultantes de propagandas publicitárias, o trabalho e a doação de quem acredita na TV Novo Tempo fazem a diferença. Com certeza os nossos anjos da esperança fazem parte da família Novo Tempo. Eu sempre digo no programa que é como se eles estivessem assumindo um microfone, fazendo parte de um programa, mesmo estando em casa, longe, distantes, eles estão acompanhando a nossa programação, nos dando suporte financeiro como Anjos da Esperança. Por isso eles são parte do programa, de cada programa, e são parte da família Novo Tempo. Para o sonho de chegar onde chegamos e de alcançar diversos lugares do mundo se tornar realidade, foi preciso fé, trabalho e solidariedade. Por isso você, Anjo da Esperança, é a Novo Tempo. E sem você, nossa família não estaria completa. As doações que nos chegam através dos Anjos da Esperança, elas são fundamentais para o desenvolvimento das atividades da Novo Tempo. Sem essas doações, muitas coisas nós deixaríamos de fazer, de atender. Por exemplo, estudos bíblicos que as pessoas nos pedem. Nós enviamos gratuitamente isso para que as pessoas conheçam mais a Palavra de Deus. A expansão da TV Novo Tempo. Hoje nós estamos em vários meios. Entramos agora no último ano nas parabólicas. São contratos que, através das doações dos Anjos, nos é possível chegar até essas pessoas. E só é possível continuar sonhando com uma rede de comunicação que só existe para pregar o Evangelho? Porque temos doadores comprometidos com o projeto Anjos da Esperança. Faça parte você também desse sonho de transformar vidas. E agora você vai conhecer a história da Dona Raimunda. Ela é um Anjo da Esperança há quase dois anos e mora em São José dos Campos, no interior de São Paulo, cidade onde a TV Novo Tempo está em canal aberto. Meu nome é Raimunda Luzardina Vasconcelos de Souza. Eu tenho 63 anos. Eu vendo picolé, vendo sorvete, vendo outras guloseimas para me manter, a minha casa, a minha vida e os meus netos, que eu ajudo e a obra de Deus, que eu gosto de ajudar. A TV Novo Tempo eu conhecia através da rádio. Falaram no número da Novo Tempo, em televisão, para mim, aí eu sintonizei e eu achei, eu comecei a assistir. A Novo Tempo é muito importante para a gente aprender. Muita coisa para viver na presença de Deus verdadeiramente. Viver na palavra, obedecer a palavra, ser uma pessoa justa com Deus. E um dia eu estava assistindo e assisti o programa Anjos da Esperança. Aí eu vi os pastores lá de fora cuidando daquelas crianças e fazendo aquele trabalho, jogando bola com as crianças. Aí aquilo tocou meu coração profundamente e aí eu comecei a ajudar. Eu acho que a Novo Tempo é importante porque ela leva muito a palavra de Deus às outras pessoas, não só para mim, mas ela leva muito para outras pessoas, para outros lugares, eles se esforçam muito para estar ajudando as pessoas. O programa que mais eu gosto é o Anamira da Verdade, porque o pastor explica direitinho para a gente as coisas dos versículos da Bíblia. Tem também aquele Nova Semente que o pastor Kleber Gonçalves prega, que eu gosto da pregação dele, que ele prega tão calmo, tão gostoso. Eu gosto muito, muito mesmo das pregações dele. Eu decidi ser um Anjo da Esperança porque, do mesmo jeito que eu tenho vontade de ajudar as pessoas, de pregar para as pessoas, de levar a palavra para as pessoas, desse mesmo jeito eu acho que eu tenho que ajudar para outras pessoas fazerem. Já que eu não posso estar lá na televisão fazendo, então eu mando a minha contribuição para o Anjo da Esperança para fazer aquela coisa que eu não posso fazer. O meu maior sonho como Anjo da Esperança é que a palavra de Deus seja espalhada pelo mundo inteiro, que cada dia chegue mais nas pessoas, principalmente as pessoas, muitas pessoas que estão sedentas aí no mundo, precisando da palavra. O meu sentimento como Anjo da Esperança é muito grande, parece que eu estou lá na televisão, junto com as pessoas lá pregando, falando. Eu me sinto dessa maneira quando eu olho aquelas coisas, tudo que acontece com a nossa contribuição, quando eles falam, você faz parte do Anjo da Esperança. Eu fico toda orgulhosa, toda feliz, porque eu me sinto lá também. Eu me sinto bem, porque eu sei que eu também estou ajudando naquela obra, estou fazendo aquela obra. Eu fico muito emocionada, muito feliz. Ah, eu não tenho palavras para expressar. É muito forte a gente poder ajudar, a gente poder fazer a obra de Deus nesse mundo, enquanto a gente está aqui. É muito bonito mesmo. Eu fico muito feliz, muito agradecida a Deus por tudo o que acontece com a nossa contribuição, com a nossa ajuda para a televisão. É muito forte. E com certeza a Dona Raimunda faz parte da Novo Tempo. É isso mesmo, uma grande família. E a gente só tem a agradecer, porque assim como a Dona Raimunda, nós temos mais de 34 mil anjos no Brasil e no mundo que fazem a sua doação mensalmente. São pessoas comuns que se envolvem com o projeto e ajudam a levar de maneira mais rápida as mensagens de saúde, comportamento, família, sexualidade e transformação de vida. E agora, o que é que vem pela frente, Suzane? Agora é a hora do intervalo, mas não saia daí, é um instante só. E agora? E agora? Oh, o que vem pela frente da série?